...ser intensificado aí neste feriardão prolongado e quem vai contar pra nós, inclusive está às margens da BR aqui, da rodovia, é o Murilo, ao vivo. Eu imagino aqui, Murilo, que já depois do almoço, o movimento tende a crescer nas rodovias. Já percebeu isso? O inspetor da PRF também pode confirmar? Diga lá. Pois é, o movimento já vai intensificando, muita gente já dá nó lá no serviço, sai mais cedo, pede aquela folguinha, né, Valdinei? Quem é empresário, quem tem uma flexibilidade maior aí já consegue sair antes das 6 horas da tarde, porque é onde começa o pico mesmo nesta quarta-feira. Operação intensificada a partir de hoje, portanto, Valdinei, até porque é praticamente um carnaval esse feriado, são 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, as equipes da Polícia Rodoviária Federal já estão de olho aí na movimentação toda. Nós estamos aqui com o inspetor Salgueiro, da PRF, vocês já têm percebido, inspetor, como tem sido o comportamento aí dos motoristas, o pessoal já está pegando estrada, tem que redobrar os cuidados, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A previsão que agora, no final da tarde, já desta quarta-feira, intensifique o fluxo nas rodovias da nossa região. Há exemplos do que aconteceu no último feriado prolongado também, nós tivemos vários dias com as pessoas de folga, nós tivemos um acréscimo muito grande no fluxo. A partir do fim do expediente, do primeiro dia da operação, que nesse caso é hoje, quarta-feira, e durante a manhã do feriado, que é amanhã, quinta-feira, nós temos um fluxo bastante grande. Tivemos aí uma média de 40% do aumento do fluxo durante os 4 dias, mas nos momentos de pico, esse fluxo mais que dobrou em alguns segmentos das rodovias federais aqui da região de Cascavel, especialmente a 277. Então já fica o alerta aí, quem for pegar estrada, vai pegar estrada com família, com filho pequeno, tem aqueles que levam até os animaizinhos também, tem que fazer todo esse trajeto em segurança, mas já vai ciente que o movimento é grande. É feriado, não tem como fugir disso. E cuidar de todos os detalhes, cuidar do próximo, né, Salgueiro, para não entrar nas estatísticas, vocês acabarem se deparando com esse pessoal, né? Exatamente, quem vai para a estrada tem que saber, as nossas rodovias, há um predomínio do segmento de pista simples, com o fluxo aumentado, não adianta ficar se espremendo, tentando fazer manobra de ultrapassagem, forçando ultrapassagens em locais inadequados, ainda que o local permita, mas as condições momentâneas não permitam, não vale a pena se arriscar, porque o fluxo está intenso, você vai ultrapassar um veículo, um caminhão, logo mais à frente vai encontrar outro. Então, a pedida agora para esse feriadão prolongado é paciência e tranquilidade. Tenha pressa de chegar, não de ficar na estrada. E a gente está com o tempão aberto aqui nesse momento, mas tem previsão de chuva ainda, acho que para o final do dia de hoje, para amanhã também, redobrar os cuidados, até porque, com pista molhada, o risco de acidente é maior ainda. Exatamente. A previsão é que tenhamos chuva durante o feriado prolongado em alguns momentos, situação que exige do condutor uma tensão redobrada, uma velocidade reduzida, se lembrar sempre de manter os faróis acesos, aumentar a distância de segmento entre o seu veículo e o veículo que vai à sua frente, e isso vai garantir que você vai ter uma viagem segura. Não se esquecer também do cuidado com aquilo que nós temos de mais importante, que são nossas crianças. O feriado prolongado, apesar da operação, o dia do feriado é o dia de Nossa Senhora Aparecida, mas também é o dia das crianças. Então, cabe aí o recado, o puxão de orelha, aos papais irresponsáveis, para cuidar das nossas crianças. Lugar de criança menor de 10 anos é no banco traseiro, e essa criança precisa estar presa ao cinto de segurança ou ao dispositivo que se adeque ao seu tamanho, seu peso e a sua idade. E tem um detalhe também, né, inspetor, que tem muita gente que pega essa data, esse feriado aguarda o ano inteiro para poder viajar em família, poder viajar de férias, e às vezes até o veículo não está acostumado a fazer longos trajetos, né. É importante reforçar a questão da revisão do veículo e todos os aparatos que tem que ter ali no carro para uma eventualidade, caso uma eventualidade aconteça na estrada. Exatamente, relacionado ao veículo, o condutor precisa ter atenção à condição de manutenção e à questão documental, para evitar que a viagem dele seja uma dor de cabeça. Muitas pessoas ainda se equivocam, porque hoje não é mais obrigatório o porte do CRLV. No entanto, a emissão dele é obrigatória. A emissão garante o licenciamento. Então é importante, especialmente os veículos com final placa 1, 2, 3, 4 e 5, já precisam obrigatoriamente ter a emissão de um documento 2023. E lembrando que estar tudo quitado não significa que o veículo esteja licenciado. Pode ter alguma restrição administrativa que impede, que impeça a emissão desse documento e o veículo poderá ser autuado se estiver trafegando em via pública e inclusive recolhido. Uma boa revisão a essa altura do campeonato, como diz o ditado popular. Esperamos que quem vai pegar a estrada já tenha feito, mas vale ainda uma olhadinha de última hora. Abrir o porta-malas, antes de colocar as malas, verificar se o estepe está cheio, se o triângulo está lá, se a chave de roda do veículo é aquela que dá certo. Já pegamos situações na rodovia que o cidadão não conseguia trocar o pneu. Por quê? Ele colocou uma roda esportiva, uma roda bonita, trocou os parafusos, colocou um parafuso bonito e se esqueceu de um detalhe, a chave de roda. Aí um pneu furado, que era para ser um problema para ele resolver em 10 minutos, acabou virando uma grande dor de cabeça. São pequenos detalhes que se o condutor se atentar, vai evitar um monte de problema quando ele estiver na estrada. Perfeito, inspetor. Obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Dicas importantes, boa viagem e a gente não quer que você vire notícia aqui no Balanço Geral. Nos próximos dias, num feriado tão bacana, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado é um prolongado, cuide de todas essas orientações passadas aí pelo inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Boa viagem, bom descanso para você e tome todos os cuidados. E tudo muito básico, né, Murilo? Não tem segredo nenhum, não tem um malabarismo para fazer, não. É tudo muito básico, é só tomar um pouquinho mais de cuidado e ter uma boa viagem. Valeu, meu irmão. O Murilo, volta, Cassiane, não. Ah, então, ó, ó, estão falando o seguinte, o senhor zapa daí, corre para a festa padroeira.